Senhoras e senhores, deem as boas-vindas ao Jey Uso. O que é, Jey? Feliz ano novo. Olha, 2024 é um tipo de vibe diferente para você, certo? É a primeira vez em um longo tempo que você vai para um ano novo, solo, sem bloodline. Você tem alguma promessa? Com certeza, com certeza, ano novo, novas promessas, e eu quero conquistar o meu primeiro título solo na WWE, e vai ser esse ano, 2024. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô pronto, tô pronto, vai ser o meu ano, vai ser o meu ano. Uso. O que é Uso? O irmãozinho do Jimmy Uso. Olha, você não é a pena o único com planos de título este ano. Então, o meu conselho, Uso, não se metam no meu caminho. E a pouco, conclusão dessa rivalidade entre Gold Road e Shinsuke Nagamura em um combate Briga de Rua. Briga de Rua. Obrigado.